Cheirar o perfume com o olho do cu Ter duas cabeças E pensar pior que o mar Será que ele consegue? É claro que consegue Fazer uma cama que não pode ser feita Beber água seca Da botija imaginária Será que ele consegue? É claro que consegue Será que ele consegue? É claro que consegue Porque ele é mágico É o herói dos seus moleques Leva um tiro na rua e sai voando O brasileiro que nasceu pra ser famoso Quebraram um amigo e dobraram uma esquina Tamparam lá dentro E viver de partidário Levar plebiscito pra uma ilha deserta Partir sua vida Pra cidade do Pejoto Será que ele consegue? É claro que consegue É claro que consegue Então vê se consegue O que a gente quer O que a gente quer O que a gente quer Ser funcionário público O que a gente quer O que a gente quer Ser funcionário público O que a gente quer O que a gente quer Para o patrão tomar no cu O que a gente quer O que a gente quer E me a gente Confira pra gente O que a gente quer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto